O presidente da rede Tambaú de Comunicação, André Vajas, recebeu o título de cidadão persoense durante a solenidade que aconteceu ontem na Câmara. O superintendente agradeceu a homenagem e destacou a responsabilidade de se tornar cidadão de João Pessoa. Acompanhe na tela do Tambaú agora. Vai! Há um ano e meio, a missão de reestruturar a rede Tambaú de Comunicação trouxe André Vajas para a capital paraibana. Mas a relação do maceioense com o estado da Paraíba é antiga. O laço agora estreitado com João Pessoa resultou na conquista do título de cidadão persoense para o superintendente da RTC. Elton René foi o responsável pela propositura. É um profissional exemplar que trabalha como se fosse a sua própria vida, tornando aquele ambiente de trabalho um amor próprio. E isso trazendo um reflexo não só nas suas audiências, mas também um reflexo em todo o seu corpo de profissionais. A sessão foi presidida pelo vereador Carlão. André Vajas recebe hoje o título de cidadão persoense, tudo o que ele fez e faz pela nossa cidade, fez e faz pela nossa comunicação paraibana, e fez e faz também junto com a empresa Marquise. Amigos, familiares e colegas de trabalho participaram da homenagem. No discurso, André Vajas ficou emocionado e enfatizou o apoio constante da família ao seu trabalho. Eu queria muito, 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 muito agradecer. Eu tenho uma dívida de vida com a Patrícia, com a Carolina e com a Letícia. Eu acho que é tudo na minha vida, principalmente nessas duas, na Carolina e na Letícia, que para mim e para a Patrícia são tudo. Realmente ele está encantado com... E não podia ser de outra forma, né? Nós que conhecemos João Pessoa também sabemos que é uma cidade que encanta a todos, aqui a que chegam. A rede Tambaú de Comunicação, que integra o Grupo Marquise, possui a TV Tambaú, o Portal T5 e a Rádio Jovem Pan João Pessoa. E o trabalho realizado por essa rede, liderada por André Vajas, traz uma responsabilidade grande para o novo cidadão pessoense. A partir de hoje eu me sinto obrigado, além da gratidão para o povo pessoense, mas obrigado a retribuí-la de forma positiva. Parabéns aí ao nosso superintendente pela honraria de se tornar cidadão pessoense nessa cidade que realmente encanta a todos. Quem chega em João Pessoa se encanta pela nossa terra, pela nossa capital de todos os paraípanos. Parabéns e agradecer ao Elton René pelo reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo nosso superintendente André Vajas. Olha, eu vou dar um...